No feriado de Tiradentes, mais de 200 mil pessoas devem passar pelas três rodoviárias de São Paulo. No Rio de Janeiro, 220 mil passageiros de ônibus devem chegar ou sair da cidade. Na capital do país, a expectativa é que mais de 37 mil pessoas embarquem e desembarquem na rodoviária interestadual. Os dados são do Ministério do Turismo. Muitos passageiros vão aproveitar a folga para passear ou visitar familiares. E com a alta do preço das passagens aéreas, acabaram optando pela viagem de ônibus. É o caso, por exemplo, do atleta Daniel Torres, que foi de Brasília para o Paraná. Eu cheguei a consultar as passagens de avião e eu vi que estava muito caro. E tinha uma escala também muito longa. Então, ia ficar assim, digamos, a mesma coisa. E o valor para ir de ônibus seria bem melhor. Para quem escolheu viajar de ônibus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, criou uma cartilha com os direitos dos passageiros. O material informa, por exemplo, que crianças, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção devem ter prioridade e ser auxiliadas na hora da compra da passagem, do embarque e do desembarque. O passageiro pode transportar até 30 quilos no bagageiro. E caso a bagagem seja extraviada, tem direito a uma indenização da empresa de ônibus. Nesse caso, a reclamação deve ser feita por meio de formulário logo após o término da viagem. E se a empresa atrasar a saída do ônibus ou interromper a viagem por mais de uma hora, o passageiro pode pedir para fazer a viagem por outra empresa sem custo adicional ou receber o dinheiro de volta. Além disso, motoristas, funcionários e fiscais devem tratar o cliente com respeito e cortesia e oferecer do início ao fim da viagem serviços com pontualidade, segurança, higiene e conforto. A NTT também faz um alerta sobre os riscos do transporte clandestino, como explica o superintendente de fiscalização de cargas e passageiros da agência, Felipe Freitas. Ele não oferece o seguro, ele não oferece a manutenção, a jornada do motorista não é controlada. Então, tudo isso aumenta a chance de acidente. E se tiver um acidente, o que vai acontecer? O passageiro está descoberto, os direitos deles serão ignorados. Porque o transportador clandestino, ele supostamente é um pouco mais barato porque ele não paga obrigação nenhuma, ele não se prepara, ele não tem o custo de uma preparação de uma empresa profissional. Em caso de irregularidade na viagem, o passageiro pode buscar a sala de fiscalização da NTT no terminal rodoviário ou falar com a ouvidoria pelo número 166. Se preferir, pode enviar e-mail para o endereço ouvidoria.ntt.gov.br ou ainda acessar o site gov.br.ntt na aba Fale Conosco. A cartilha da NTT com os direitos dos passageiros está disponível no site portal.antt.gov.br barra Passageiros na aba Cartilhas. Reportagem Jéssica Gonçalves E aí Obrigado.